As espadas ainda cortam o fundo. O Kaique soube se reposicionar rapidinho. Exato. Legal. E olha o Chum. Segura o Chum por ali, ele vai tomando muito dano, eliminação garantida pelo Gary. Fica com a kill por ali. Na tentativa agora o Buttz vai saindo com pouquíssima vida, pode ser finalizado. Utilização das ultimates vai sendo levado, Buttz! The King fazendo a play. É um lapo-lapo. Fazendo o jeito que pode. Baixa na lateral. Enquanto isso o Kairi vai levando o Need My Help. Na tentativa agora o Sansa também está de longe. Isso é um ótimo. Vem um pouco mais para fugir. Mas o susto foi grande. Enquanto isso agora o Jouto não desiste e vai conseguindo já levar o Justin. Finalizando ele. Ele quer tentar fugir aqui agora o Paquito. Vai sobreviver. Ultimate utilizada pelo Ling. Trazendo ainda bastante dano em cima do Jouto. Mas debaixo da torre ele consegue fazer uma play maravilhosa. Insiste nesse abate. Insiste nessa luta. E acaba perdendo. Porque dá over. O Wally pode ser levado nesse momento. Mesmo debaixo da torre. Vai conseguindo sobreviver. Caio caçando ele. Utilização do Ultimate vai sendo finalizado. O Tienzi vai se aproximando. Não chegou a tempo. E vai. E olha lá. Chega o Lola. 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 Quase que dá uma de paluz ali. Quase. Sobrevivendo no limite. Ainda falta o Zong. Na cara e na coragem. Mas ele consegue resetar a sua eliminação. Ele fica com a Ultimate disponível. Mas o Barry chegando a comprasse. Uma, duas, duas. Talvez todo mundo me abre. Vai caindo para o Wally. Puxando ele. Consegue fazer a play sensacional. Vai tentar sair. Não consegue. É finalizado pelo Justin. Debaixo da torre. E o Zipix. Enquanto isso. Agora a gente vai ter no Ultimate sendo utilizado. Em cima dele. Que vai sendo finalizado. Double kill. Eles vão conseguir trazer bastante dano. Pode ser levado. Mas o vencimento do R7. Vai sendo finalizado. O Rival vai aparecendo aqui. Agora pode trazer muito dano. Albert partindo para o outro lado. Vai escapando de tudo isso. O Rival pode ser levado. Com pouquíssima vida. Vai ser no Sky. Finalizado. Triple kill do Albert. Maravilhoso. Ele vai partir para cima agora do Rival. Ou não. Está suave. O Rival. Eles vão conseguir trazer o Lorde um pouco mais para dentro. Nós temos agora o Yu ali do lado. O Obstinho para cima do Rival. Que pode ser finalizado. Muito dano. Ele consegue levar o Rival. Sensacional. A vida. A Sky lá está unstoppable. Está imparável. Saindo agora do lado o Momo. Enquanto isso o Rival. Já finalizou o R7. 5 guys. Saindo com pouca vida. Lá em cima. A gente tem o Momo que pode ser derrubado. Finalizado. Lapo Lapo vai caindo. É o Ling. Ultimate utilizado também. Agora eles vão partindo para cima. Mu vai ressuscitando. Mas pode ser finalizado tranquilamente. O Albert está no Double Kill. Tchau. 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 Tchau.